Hoje vai ter festa fantasia e a gente vai de esquilos e esqueletes! Meu Deus é o Alvin! Não, você é o Theodor. Merda. Aparentemente a gente decidiu quem vai ser quem, eu vou ser o Simon. Peixe ficou de Alvin e o Couto vai ser o Theodor. Olha como é que tá feliz, gente. Olha a alegria dele. É minha cara do Theodor. Porque antes só tinha os esquilos, agora vai ter as esqueletes e agora tá todo mundo quem que vai ser quem, entendeu? Couto, Theodor. Nunca. Sim. Nunca. Mano, concordo, mas eu acho que é sobre aparência, Viada. Vocês são os mais focos, Viada. Não tem o que fazer, mano. Foda-se, eu já trouxe meu moletão vermelho. Eu também trouxe, eu tenho o verde pra você. Você é o único que quer discutir. Tá, então você é só mãe. Tá bom, então eu só sabe. Tá bom. E o peixe é o Dave. Hoje a gente tem festa fantasia, a gente vai de Alvin, os esquilos e as esqueletes! E o pai vai ser o Alvin. Routão, você tá de verde já. É, você é o Theodor. Vai se fuder. Vocês estão me perguntando quem vai ser quem? Eu não preciso nem falar que é você, né? Eu sou a cara da Janete! Eu sou a Elvin. Eu sou a Elvin. Ai, pra quem... Quer saber quem vai ser a Britney? Pra quem me já conta. Não, é segredo. A gente não vai contar quem vai ser a Britney, mas... Mas se queira, senhora. É, vocês vão amar. Então, fiquem de olho, tá? Porque a gente vai postar vários vídeos, né? Lá na Airpizinha. E aqui também. Mas eu vou ser a Janete. Aleluia. E aí, eu sou o Simon, o inteligente. Eu sou o Alvin, o descolado. Caraca, velho. Ai, não passa, passou. Ah, ah, ah. Eu sou o Theodor, o que ninguém lembra. E eu sou a Eleonora. Meu Deus! Vai, vai. E eu sou a Janete. Ah, fofinho, velho. Vai, Britney. Fumaça, fumaça, vai. Respira. É, tô namorada, tá? Vai, vai. O dele saiu calçou o túnel. O que é isso? Puxa! Puxa o meu risco. E a sua Bíblia, 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 a sua Bíblia. Caraca, isso foi igual o Silvio. Que fumaça, mano. Que fumaça. Minha irmã só estava tentando se desculpar. Se desculpar do quê? De pisar no pé da minha amiga? Ou da sua dança tão antiga e sem graça? Oh, não acredito. Ah, acredite sim. Acho bom tirar essas unhas fortiças do meu rosto. A não ser que queira conhecer minhas garras. Oh, sim, queridas, são verdadeiras. Eu nunca achei que diria isso. Mas, rosa é a minha nova cor preferida. E os óculos dela eram bem aparentes. Ela parece um lindo e verde com feio. E os óculos dela eram bem aparentes. E os óculos dela eram bem aparentes. Mas, mas. A CIDADE NO BRASIL